DJ, DJ Componete Ei, John Melo Ei, John Melo É o bravo da putarela Avisando pra você Não se apaixonar Malandro não pode se apoiar Desde assim o tempinho que você Tenta me provar Relaxa que hoje vai rolar Gêmeo e vem Mas te nomei no confidou Desse jeito é bacana e perigo Pra nosso lance não tem conflito Deixa escondido Pelo pato, am mais ta sua maldade Fas tudo aquilo Falo com mensagem Fala aqui Toma, quanta, 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 quanta Toma na gr ost pra ser massagim Fala aqui Toma terra Toma terra Toma terra Toma terra Toma terra Toma terra Rebola 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 É bola na frente, pra trás, pra frente Pra trás, pra frente Pra trás, pra frente DJ, DJ Combonete Ei, John Melo É o bravo da puta Avisando pra você Não se apaixonar Malandro não pode se apegar E já tem um tempinho que você Tenta me provar Relaxa que hoje vai rolar Gêmeo bem Imagina o menino Providou Desse deitão bacana e perigo Pra nosso lance Não tem conflito Deixa escandido pro pato Mestre a sua maldade Faz tudo aquilo que te falo com mensagem Fala aqui Toma, 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 toma Toma, 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 toma Fata essa massagem Fala aqui, toma, toma, toma Toma, 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 toma Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Bola é bola, é frente pra trás, pra frente Pra trás, pra frente Pra trás, pra frente Pra trás, pra frente Buriditi